Música Não sei o que você se foi Com as saudades eu senti E de desespero não me ver Eu queiro adeus Não me diga no céu Foi minha vida Me derroteu na minha história Chego a ter medo No meu mundo e com solidão E minha porta bate E eu E eu Me gostava tanto de você Me gostava tanto de você Eu não refugio dessa sombra E sonho mesmo esse passado E na parede do teu quarto Eu não refugio dessa sombra Um ser pra não ver o tempo Pra não lembrar E sem até imitar Um lugar qualquer que não exista Pensava em você Você E eu Vou saber de você Vou saber de você Vamos lá! Vou saber de você Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!